Meu nome é Lara Carvalho Pereira e esse é o meu projeto de iniciação científica sobre as tendências contemporâneas nas pesquisas publicadas no periódico Annual Review of Applied Linguistics de 2007 a 2021. Tivemos como colaboradores o professor orientador Avram Stanley Blum, Júlia Carvalho Oliveira, Lara Carvalho Pereira, que no caso sou eu, e Letícia Rosa Azevedo. Esse é um projeto interinstitucional onde tivemos colaboradores na UFBA e na UFS e ele é baseado no capítulo 60 anos de Linguística Aplicada, de onde viemos e para onde vamos, da coletânea linguística aplicada, um caminho com diferentes acessos, feita por Menezes e Irol em 2009. Essa pesquisa pretende responder as indagações feitas por Menezes sobre onde chegamos e se os resultados, de fato, correspondem às previsões feitas anteriormente por eles. Assim como Menezes, nós também fizemos o levantamento de dados sobre teorias, métodos e temas mais relevantes na área de linguística aplicada. Esse projeto utilizou da metodologia de pesquisa quantitativa e qualitativa, e o corpus utilizado aqui foi a Revista Internacional Annual Review of Applied Linguistics, com as publicações feitas entre os anos de 2007 a 2021, o que gera no total 173 artigos publicados. A pesquisa foi dividida em cinco partes. A primeira delas foi a revisão bibliográfica, onde tivemos leituras, fichamentos de obras com bases essenciais para os embasamentos teóricos do projeto. A segunda fase, nós fizemos o levantamento de dados utilizando um questionário de Google Forms, onde tínhamos categorias para categorizar cada artigo publicado, tais como título, ano, volume, tema, método e teoria, onde cada classificação gerou uma planilha no Excel para consulta posterior, durante a fase 3 de levantamento de dados. Já na fase 4, nós fizemos a análise desses dados, principalmente fazendo comparação com os resultados de Menezes, e durante a fase 5, nós fizemos a escrita do relatório final. Aqui nós temos alguns dos resultados encontrados sobre os temas. O principal deles foi a aquisição e processamento de linguagem, que representou 8% do total, logo em seguida de tecnologias digitais e linguagem, avaliação, identidade, multilinguismo e, por fim, linguagem formulaica. Foram encontrados 75 temas diferentes, dentre os 173 artigos publicados durante o período. Já para o caso das teorias, nós achamos 47 teorias diferentes, e a principal delas, que mais apareceu, foi a linguística aplicada, com 13,8% do total, logo em seguida de teorias de aprendizagem de línguas, teorias de aquisição de linguagem, psicolinguística, análise do discurso e, por fim, cultura e identidade. Para o caso dos métodos, por fim, nós achamos apenas 8 métodos diferentes encontrados dentre todo o total de 173 artigos publicados, e o foco foi em grupo focal, que representam 7,5%, e foi seguido de estudo de caso, estudo etnográfico e estudo ou estudinal. Por fim, pela discussão, nós temos no campo da linguística aplicada aplicada, desculpa. Para Menezes e Irol, em 2009, eles encontraram 20 variações de temas, e o foco principal foi ensino e aprendizagem de línguas, e, por outro lado, na Annual Review of Applied Linguistics, nós encontramos 75 variações diferentes de temas, com o principal tema sendo aquisição e processamento de linguagem. Já para as teorias, eles encontraram, ou pelo menos foi citado no texto apenas duas teorias diferentes, com foco na teoria sociocultural de Vygotsky, que, em contrapartida, na Annual Review of Applied Linguistics, nós encontramos 47 variações com a teoria de maior foco à linguística aplicada. Por fim, em Menezes, eles encontraram 15 variações de métodos, e o principal deles foi a pesquisa experimental, e, por outro lado, em contrapartida, a gente encontrou apenas oito métodos diferentes, na Annual Review of Applied Linguistics, e o foco principal foi o grupo focal. Portanto, a indagação feita por Menezes sobre a amplitude do campo da linguística aplicada, ela se prova verdadeira para os temas e teorias, haja vista que os temas e teorias têm crescido cada vez mais. Entretanto, por outro lado, neste caso da Annual Review of Applied Linguistics, parece que os métodos ainda estão um pouco reclusos, já que eles foram diminuindo a sua variedade ao longo dos anos. E é isso. Obrigada pela atenção.